Passando de madrugada Passando de madrugada por uma fronteira escura eu me vi Eu me senti como um refugiado de cura Numa jangada tentando entrar nos Estados Unidos Atrás da serra tem um muro, depois um campo minado Tem cachorro, tem soldado, o sargento, o coronel Eles pedem documento, mas você fica pelado Te olham desconfiados, te tratam a pontapé A suporte brasileiro, a polícia nem escuta Se é homem é traficante, se é mulher é prostituta Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Se você deixa mandar Eu sei que a liberdade é o inverso do caminho Olhem os africanos e suas crianças Num porta-malas tentando passar as fronteiras da França Os angolanos ilegais em Portugal Os paquistaneses, os hindus do Reino Unido Unidos os alemães contra os turcos perseguidos Tratado que nem cachorro pra passar uma fronteira Essa sempre foi assinando cidadão estrangeiro Mas no Brasil era um rato mendigão em poeira Como é difícil a vida do artista brasileiro O que é que manda em você? O que é que manda em você? O que é que manda em você? Se você deixa mandar O que é que manda em você? O que é que manda em você? Se você deixa mandar O que é que manda em você? Se você deixa mandar Se você deixa mandar Se você deixa mandar